Música Plano de saúde CACI vai ter que pagar indenização de 10 mil reais por negar exames ao usuário. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão da Justiça catarinense que fixou indenização por danos morais de 10 mil reais contra a CACI por o plano ter negado cobrir exames clínicos de paciente com síndrome carcinoide que acontece quando um tumor produz quantidades excessivas de substâncias que parecem hormônios. O homem entrou na Justiça porque, em virtude da doença, o médico solicitou a realização de dois exames clínicos. Mas a CACI negou cobrir os exames. O plano alegou que os procedimentos não estariam previstos no contrato de saúde. A Justiça Estadual condenou a CACI a indenizar o paciente por entender que as cláusulas do contrato são abrangentes e, por isso, devem ser interpretadas de forma que beneficie o usuário. No recurso ao STJ, a CACI alegou a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor a plano administrado por entidade de autogestão. Esta advogada, membro da Comissão de Bioética da OAB, explica o porquê do Código de Defesa do Consumidor não poder orientar a relação entre plano e beneficiário. Caso o consumidor precise se valer de algum, se tem algum problema com algum plano de saúde, ele pode se valer tanto do Código Civil quanto das regras da ANS. No caso específico desse caso julgado pelo STJ, eles interpretaram, pelo artigo 423 do Código Civil, que quando o beneficiário adere a um contrato já estabelecido em que não houve negociação, as cláusulas devem ser interpretadas em favor dele quando houver alguma dúvida ou alguma ambiguidade acerca desse contrato. Mas ao analisarem o caso, os ministros da terceira turma concluíram que o julgamento do Tribunal Estadual não teve como base apenas as normas da Lei de Proteção ao Consumidor, mas sim disposições do Código Civil que impedem que o plano de saúde aplique restrições não previstas no contrato de prestação de serviços. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, destacou que a jurisprudência do STJ reconhece o direito à compensação por danos morais decorrente da recusa de cobertura de plano de saúde, pois o ocorrido agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário do plano que já está com a saúde debilitada.